Música Em 1542, o espanhol Álvaro Nunes Cabeza chegou ao rio Iguaçu e por ele seguiu guiado por índios cainganges atingindo as cataratas e ficando o registro de que foi o descobridor das quedas Em 1881, Foz do Iguaçu recebeu seus dois primeiros habitantes o brasileiro Pedro Martim da Silva e o espanhol Manuel Gonzales Oito anos após, foi fundado a Colônia Militar na Fronteira no marco início da ocupação efetiva do lugar por brasileiros e do que viria a ser o município de Foz do Iguaçu Nos primeiros anos, no século XX, a população de Foz do Iguaçu chegou a aproximadamente 2 mil pessoas e o vilarejo dispunha de uma hospedaria, 4 mercearias, um rústico quartel militar mesas redondas e estações telegráficas, engenhos de açúcar e cachaça e uma agricultura de subsistência Em 14 de março de 1914, pela lei 1383, foi criado o município de Vila Iguaçu instalado efetivamente no dia 10 de junho do mesmo ano O município passou a denominar-se Foz do Iguaçu em 1918 A estrada que liga Foz do Iguaçu a Curitiba tomou sua primeira forma em 1920 A história do Parque Nacional começa no ano de 1916 com a passagem por Foz do Iguaçu de Alberto Santos Dumont, o pai da aviação Seu legítimo fundador, aquela área pertencia ao uruguaio Jesus Val Santos Dumont intercedeu junto ao presidente do estado do Paraná, Afonso Alves de Camargo para que fosse desapropriada e tornada patrimônio público sendo declarada de utilidade pública no mesmo ano Em 1939, foi criado o Parque Nacional do Iguaçu Com a inauguração da Ponte Internacional da Amizade Brasil-Paraguai Em 1965, e inauguração da BR-277 ligando Foz do Iguaçu a Curitiba e ao litoral Em 1969, Foz do Iguaçu teve seu desenvolvimento acelerado intensificando seu comércio principalmente com a cidade paraguaia de Porto, Presidente Strasny atual cidade de Oleste A construção da hidrelétrica de Itaipu, Brasil-Paraguai iniciada na década de 70 causou fortes impactos em toda a região aumentando consideravelmente o contingente populacional Em 1996, foi considerada uma das sete maravilhas do mundo moderno E a partecipada para a região Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.